eu queria antes de mais nada te agradecer pela exclusiva a gente sabe o momento que você está passando não é fácil principalmente não só no seu relacionamento mas a sua empresa mas acho que o principal eu sou pai também de uma menina de 7 anos e acredito que seja também em relação ao seu filho boa noite, obrigado aí pelo espaço vou pedir só pra você se aproximar um pouquinho obrigado aí pelo espaço eu estou visivelmente nervoso então se o seu nome expressar de maneira clara vocês me perdoem eu conheci a Ana em 1996 em São Paulo nós namoramos por um tempo moramos juntos, noivamos e casamos em 14 de fevereiro de 98 casamos só no civil não tínhamos aí uma condição aliás, não tínhamos condição financeira alguma e logo após viajamos a Paris e tudo começou começou a carreira internacional dela perfeito perfeito dentro dessa narrativa qual era a ideia do casal Alexandre e Ana qual seria o sonho a ser realizado? então Batu fica muito difícil porque depois do que eu vi no domingo na entrevista do domingo espetacular existe o ponto de vista da Ana sobre o relacionamento que tem que ser respeitado e tem o meu ponto de vista do relacionamento então eu vou dar o meu ponto de vista do relacionamento então por favor eu não estou me fazendo no lugar da Ana ou colocando palavras da Ana é o meu ponto de vista eu acho que a gente realizou muita coisa a começar de um filho maravilhoso perfeito eu entendo que muita coisa foi conquistada muita coisa foi galgada aproveitamos muito da vida em vários sentidos mas pelo ponto de vista da Ana parece que nada disso aconteceu o que você mais se arrepende na sua vida? me arrependo de ter comido lula frita no nosso dia a gente tá barriguda que nem uma louca é, mas sonhos materiais inúmeros realizados viagens inúmeras realizadas bons restaurantes boas festas é bons amigos incontáveis reuniões familiares então eu antes do capítulo do dia 11 e se puxarmos de uns 5 meses pra trás antes de 5 meses pra cá tirando 5 meses pra cá que as coisas realmente não ficaram legais mas vamos por aí até dezembro de 2022 eu fui um homem muito feliz eu gostou bem se não gostou amém amor é pra lá eu vou onde eu quero gerança de mulher eu tinha né porque agora é minha ex-esposa não ainda legalmente mas já declaradamente eu tinha uma família linda eu tinha uma esposa perfeita né campanha para a rica por prótese mamara nova essa mina foi me escondida direto essa mina é a mão balada não foi me escondida na hora que foi o momento de vocês perguntarem eu tenho muito a dizer sobre a Ana vai 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 caveira se você me chamar de caveira de novo eu não falo mais com você então no meu entendimento no meu ponto de vista nós em 25 anos tivemos muito mais momentos de felicidade do que de tristeza agonia apreensão aflição eu vou falar a última vez que eu vou falar pra você nunca mais nunca mais você não vai brigar comigo aqui primeira coisa não, eu não tô brigando ah não você tá o que? soltando e por que que parece que o seu cabelo tá mais rumoso? esse produto que a gente usou do aquareton ele é muito incrível tem um negócio pra poder tratar o cabelo incrível mas você gostou dá pra dizer que essa cara de quem gostou? você é uma tarinha demais não, você tá com uma casa de sustento não, vamos lá vamos lá se eu saio de casa e volto com a beboa do meio máximo vai falar o que? vai falar o que pra você? então, brother eu sou culpado por você esquecer as coisas é óbvio é já, já deixa a ideia da pizza da noite e a sugestão foi sua olha que bom acatamos olha que legal positivo aí agora eu só queria que a gente fosse em algum lugar comprar uma garrafa ok, mas é o meu ponto de vista sim você ainda é apaixonado pela Ana? não, eu amo a Ana é diferente só que eu vou ter que aprender a não amá-la aliás, faz bastante tempo que a gente não vai comprar uns apetrechos eu não vou pra de lugar nenhum com 50 anos de idade você tem vergonha? eu morro de vergonha eu vou ter que aprender eu vou ter que deixar de amá-la principalmente por respeitar a decisão dela respeitar a dor que ela está antes de mais nada independente do que existe o que aconteceu no dia existe o que ela está narrando do dia mas eu acho que é prudente antes de mais nada pedir desculpa a Ana ao meu filho aos familiares aos envolvidos porque todo mundo foi afetado a começar da Ana e o meu filho então começar pedindo perdão não desculpa perdão e nem no meu pior pesadelo eu achei que isso fosse acontecer por tu? Alexandre você já tocou no próprio dia 11 que eu acho que um ponto que durante essa entrevista nós vamos falar muitas vezes dessa data no próprio dia 11 a Ana Rickman fez um boletim de ocorrência foi até a delegacia e lá consta no boletim que foi divulgado em toda a mídia todos os perfis oficiais lesão corporal e violência doméstica e ali está relatado também o que ela contou e também reforçou ali na entrevista do Domingo Espetacular depois disso vieram outras informações como a própria questão da medida protetiva que é uma cautela que a justiça toma quando a vítima tem algum tipo de risco o que eu pergunto para você nesse sentido é para você não existiu agressão qual que é a sua história sobre o dia 11 a gente achou muito complicado falar não existiu agressão porque esse tema agressão ele é muito desculpa Arthur esse tema agressão é muito amplo ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo a lei da Maria da Penha é muito ampla eu acho que todo homem de bom senso casado deveria estudar essa lei para entender o que é a lei antes de mais nada não infringir a lei então a lei é muito ampla então eu não vou falar a palavra agressão eu sei o que houve no dia 11 o que aconteceu e o que caminho que tomou isso eu sei então se for a hora de relar isso você pode abrir para a gente lógico nós estávamos no final do almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre ele entrou em choro compulsivo de uma maneira que ele nunca tinha chorado aquilo me deixou muito abalado muito consternado e eu peguei e me ausentei depois de um certo tempo eu voltei aí começou uma discussão mais acalorada eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse ele saiu aí a uns 80 70 metros de lá e aí começou a discussão a discussão foi esquentando 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 até que saímos para uma área de churrasqueira ela falou de chamar a polícia eu entrei em parafuso fiquei completamente desesperado como chamar a polícia mas e a discussão indo indo as duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro a discussão continuou ela foi ligar o 90 e passou por uma porta no que ela foi passar pela porta e fechar eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela e eu vi que ela machucou o braço porque ela fechou a porta para poder ligar para a polícia porque eu não queria que ela ligasse para a polícia porque não havia necessidade de ligar para a polícia não houve agressão eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada a afeição dele mudou totalmente e ele veio sim para me dar uma cabeçada ele jogou o corpo e veio para cima ele não me acertou porque eu me esquivei é uma questão de física então eu não dei chute não dei soco não dei tapa não tentei dar cabeçada sim a discussão foi tensa foi foi usado palavras de pesadas foram foram usados houve troca de acusação sim houve mas eu jamais nunca nem Ana e nem mulher nenhuma toquei a mão numa mulher no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher o Alexandre a gente aí só para concluir sim aí quando ela ligou para a polícia eu falei não vou ter jeito vou ter que ir embora daqui eu peguei e fui embora sem ser preso em flagrante sim ponto o Alexandre a gente pegou trechos da entrevista da Ana Hickman no Domingo Espetacular para ouvir a sua versão a gente acredita como falamos aqui que toda a história tem a lado A o lado B e a verdade né então a gente quer ouvir o seu lado a gente vai começar exatamente com essa pergunta a pergunta aqui de número 3 coloca o trecho aí para a gente um anexo que é como se fosse uma segunda casa para toda a nossa equipe o Alexinho foi levado para lá o Alexinho voltou para mim começou a gritar me chamando de louca que eu tinha estava descompensada que eu estava inventando coisas do jeito que ele veio para cima com o corpo eu falei assim você vai me bater? você não vai ter coragem de me bater depois de tudo se você não admitir as mentiras eu entendo agora você vai me bater? aí a feição dele mudou totalmente e ele veio sim para me dar uma cabeçada ele jogou o corpo e veio para cima ele não me acertou porque eu me esquivei eu me virei peguei esse celular e falei se você vier para cima de mim eu vou chamar a polícia ele veio para cima de mim tentou me agarrar me abraçar mas ele tinha esse hábito de quando ele estava perdendo na conversa na briga verbal porque eram frequentes essas brigas e vinha e me agarrava com força para eu não sair porque eu falava assim não chega perto de mim não me encosta não me toca aí ele começou a perder o controle mais ainda e eu comecei a gritar pedindo socorro e nessa eu consegui me desvencilhar dele e eu fui para a cozinha porque eu queria me trancar na cozinha eu fiquei com medo o que você tem a falar? sua versão é o meu relato que eu acabei de dar a discussão foi acalorada ficamos face a face a discussão tomou uma proporção grande nesse momento as duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para o cômodo de dentro e aí ela pegou o celular para ligar para a polícia passou pela porta segurei a porta e bateu e foi isso você não empurrou a porta não, não ela foi fechar a porta eu coloquei o pé a porta o trinco estava assim pegou no braço dela machucou o braço dela com certeza porque tem lesão no braço ela fechou a porta e ligou para a polícia sim foi isso que houve muito bem vamos para qual agora? número 7 pode rodar aí dá vergonha muita de você ser escoltada por policiais até um hospital e você quando entra no PS mesmo com uma policial feminina do seu lado com outras pessoas o médico olhar para você o que aconteceu? eu não falei que eu caí da escada eu não menti em momento algum eu mostrei meu braço e falei isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço fui fazer radiografia eu não quebrei graças a Deus mas eu fiquei bem machucado ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia não foi só ajuda para não apanhar mais para não ser mais agredida mas para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas ela está bem ela está bem magoada né Alexandre pelo que você conhece qual é qual é a sua opinião? o direito é dela eu não vou questionar a atitude dela ela pensa o que ela quiser ela acha o que ela quiser ela sabe o que ocorreu naquele dia ninguém merece ser torturada perfeito posso me dar uma pergunta por favor na própria fala do Alexandre Alexandre a gente está vendo o caso que envolve lei Maria da Penha a medida protetiva o que eu pergunto é se baseando no respaldo da justiça que concedeu a medida protetiva para a Ana até o momento e também saindo informações que eu acho até seria pertinente você falar que se o advogado entrou para tentar cair com essa medida protetiva para retirar a medida protetiva para você ter acesso às empresas isso ter acesso à sede da empresa isso é confirmado isso mas o resto da medida protetiva não isso vai ser respeitado a exaustão normalmente quando se tem essa medida protetiva é porque a mulher está correndo algum tipo de risco a justiça lê a situação fala bem essa mulher precisa de fato uma medida protetiva ele não pode se aproximar porque ela pode correr risco isso também leva para a questão da denúncia de agressão então quando surgiram as informações e a própria imediato quando o Léo Dias publicou e você falou que não aconteceu nada isso deu uma especulação maior também até para reforçar a própria história da agressão o que eu pergunto é não existiu agressão para você a palavra agressão não existe para você nessa história vamos só voltar um pouco gente esse tema agressão ele é muito amplo houve agressão verbal sim houve agressão verbal houve agressão física não não houve agressão física em tempo algum qual que foi o motivo da discussão isso você pode falar gente o motivo era ela abordou um assunto com o Alexandre muito delicado eu achei o momento inoportuna a maneira como foi abordada inoportuna e foi daí que eclodiu o problema seriam as dívidas? era uma coisa envolvendo a venda de um imóvel que você não concordava não é que eu não concordava não concordava em abordar o tema naquele momento é isso aliás tem esse vídeo aí coloca aí pra gente o começo uma conversa com o meu filho na cozinha sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação a nossa casa com relação algumas coisas que tá acostumado e eu sempre tive uma conversa muito aberta com o meu filho ele sempre conversou sobre tudo sobre escola sobre o dia a dia mas por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes a briga começou eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre começamos com uma briga verbal e aí tudo infelizmente acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu muito bem é aqui ela fala da parte financeira né que o início da briga tem a ver com a parte financeira e é o que você confirmou então bate aí que é a relação da venda de um apartamento posso fazer uma pergunta naquele momento se você tivesse ido pra algum lugar mas eu fui mas o erro foi ter retornado exato é exatamente isso que eu queria o erro é a gente querer eu fui retornei pra chamar o Alexandre pra dormir no meu quarto a gente já dormia em quartos separados há cinco meses e o retorno meu que foi um retorno infeliz eu não deveria ter retornado e por que que você saiu depois? porque eu não queria ver meu filho chorar não foi pela polícia porque ela chamou a polícia não, não, não sair da cozinha ou sair da da casa você é preso em flagrante a partir do momento que uma mulher liga o 9-0 independente do que aconteceu com ela ou não se o homem está no local ele é levado preso em flagrante ponto então foi por isso sim, lógico uma pergunta que eu recebi inclusive de uma colega jornalista que é a Mariana Moraes do portal Correio Brasiliense ela fala da questão seguinte o Joaquim quando salvou a Ana conforme a própria disse na entrevista ele te mordeu? como foi isso? acompanha para a rica para o prótese uma Mariana Nova vamos começar aqui um mulherão desse merece um 400ml eu devo ter metralhado a cruz no nosso encarnação uma mulher um mulherão desse merece um 400ml de cada lateral um bicho desse mede 85 está lá foi bonito dela mas eu falei pô Ana dá uma reforçada você não gostava de fato do cachorro? coloca agora o vídeo do cachorro vai lá e quando eu fui tentar fechar a porta ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutava tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar quando ele viu que ele não ia conseguir eu não ia largar a porta ele pega essa porta e bate com toda a força mas os meus cachorros estavam atrás de mim e eu gritei pega e o Joaquim pegou o meu cachorro voa para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa eu já não mexia mais o meu braço não conseguia mais ter movimento eu botei o telefone em cima da mesa e eu vi que ele foi bem direcionar a cozinha e ele gritava assim larga esse telefone eu falei assim não entra ele abriu ele ia pular a janela ele só parou quando eu liguei 190 foram três toques a policial atendeu do outro lado foi exatamente isso Alexandre? sim ela conseguiu fechar a porta depois que eu brinquei com o pé o trinco bateu na no braço dela é teve essa história aí com o cachorrinho com o Joaquim ela trancou a porta ligou pra polícia eu vi ela falando com a policial eu peguei e evadiu do local fala Tutu volta a reforçar o cachorro te mordeu de fato foi pra cima o cachorro foi pra cima mordeu não mordeu não você não gostava do cachorro? eu não gostava do cachorro gente da onde se tira essa conclusão? pelos próprios vídeos que surgiram repercutiram muito nas redes sociais quando ela foi resgatar o cachorro até onde era brincadeira você falava se vira latinha aí não sei o que até onde era pegaram uma infinidade de vídeos do Youtube que era tudo ensaiado e estão usando contra mim isso é covardia entendi isso é premeditação entendi tudo do Youtube era absolutamente ensaiado olha você chega rabugento você vai reclamar você vai fazer isso vai fazer aquilo e aí eu vou fazer de coitadinha isso tudo era ensaiado agora usar esse material que foi produzido pré-aprovado concebido por ela porque ela era que comandava era não é ela que comanda o canal do Youtube dela roteiriza e tudo mais usar isso contra mim agora pra me piorar ainda mais a minha imagem se é que dá margem de piorar pô gente isso não faz sentido é um reality ensinado lógico absolutamente ensinado essa é uma pergunta muito boa tudo aquilo que se mostra hoje em dia você acha que tem o quanto de verdade porque a pulverização dessas informações nas mídias ela vem de uma forma que realmente a gente começa a pensar em outras coisas você acha que a maioria disso ela tem um fundo que não é real você fala dos vídeos do Youtube isso isso tudo era ensaiado gente pelo amor de Deus isso tudo era absolutamente ensaiado e combinado você vai estar ali eu vou chegar mais você vai chegar rancinha vai chegar reclamando era tudo combinado é que as pessoas bateram muito nesses vídeos inclusive você está na sala com ela que você começa a falar começa a brigar e ela fala vou parar então de gravar tudo combinado que era para dar o engajamento mas esse comportamento digamos que é o que está sendo julgado de forma pública pelas formas grosseiras ou os apelidos enfim ele não existia fora das câmeras não você não a chamava caveira gorda ou tudo isso a gente brincava enfim tinha aí maneiras de chamar um ao outro mas não era de maneira alguma eu ficava sendo desrespeitoso com ela o tempo todo isso não existe eu estou falando da figura de um agressor de um covarde de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros Alexandre você acredita quando passar todo esse furacão que você está passando você acredita uma volta não com a Ana não não acredita não gente eu vou pedir um minutinho pra vocês eu não estou passando muito bem tá realmente ver isso aqui não está me fazendo bem vou pedir um minutinho pra vocês só pra eu sei lá tomar uma água com açúcar alguma coisa pode ser? pode ser pode ser Alexandre bem-vindo novamente vamos ver se eu consigo imagina Alexandre imagina Alexandre eu queria abrir também um espaço pra você falar o que você tem vontade que às vezes você tem algumas coisas que você quer falar aqui a gente está com jornalistas do Brasil inteiro também acompanhando tudo que você está falando aqui então às vezes você quer falar alguma coisa né a gente vai voltar do break agora daqui 20 segundos e vamos abrir pra você falar o que você tem vontade né que o seu coração está dizendo tá Alexandre quero abrir esse espaço pra você abrir o seu coração tudo que você tem vontade de falar né porque às vezes a gente está fazendo algumas perguntas pontuais aqui e você quer esclarecer algumas outras coisas então está aberto o microfone da Metropolitana pra você pra você falar o que você tem vontade o que o seu coração ou a sua razão está pedindo pra você falar bom até agora eu consegui pedir perdão contar o que houve no dia tá chegando a minha voz tá seria prudente pontuar sobre a Ana né quem é a Ana no meu entendimento a melhor mãe do mundo seu filho está no barro ele está brincando como criança quer dizer que você era criança limpinha quando tinha essa idade olha garota obrigado pelo garota eu era uma criança adequada o seu filho tem conduta inadequada incentivada por você Alezinho pode continuar a mãe adora quando você brincar assim uma mãe superlativa uma mãe acima de qualquer classificação uma mãe eu falo com sorriso porque é uma mãe perfeita ela acha que não tem melhor mãe no mundo do que a Ana Hickman Ana Lúcia Hickman como esposa uma esposa durante os 25 anos que fomos casados de conduta ilibada e retocável nunca vi a Ana em 25 anos lançar um olhar a um outro homem ter uma conduta laciva gracinha porque muitas vezes tem né a mulher está lá em um grupo de amigos nunca Ana sempre corretíssima sempre não forçado era da própria é da própria personalidade dela ser assim só que os últimos tempos estão como mãe perfeita como esposa não há o que dizer sobre ela sobre esposa uma esposa acima de qualquer classificação de tão correta que era uma profissional irretocável hiper responsável só que havia algumas particularidades dela e os últimos meses nós foi muito conturbado foram muito conturbados né os problemas financeiros eclodiram tivemos o nosso primeiro problema agora em maio de dois mil e vinte e três primeiro problema problema judicial desculpa se eu não estou me fazendo claro tá não tá perfeito eu acho que depois daí as coisas tomaram uma proporção desagradável e e eu fui paulatinamente gradativamente sendo massacrado por conta disso óbvio eu era o administrador por consequência a culpa é minha não dela ela fez toda a sua obrigação né se houve falhas da administração se houve qualquer ordem de de erro o responsável sou eu ela era a celebridade eu era o agente então não há o que subsidiar essa culpa né é eu acho que isso precisa ficar bem claro tá enfim perfeito Barton eu só queria entender quer dizer não tenho quem sou eu pra tentar entrar na vida de vocês e saber o que aconteceu deixar de acontecer mas você disse que até dezembro estava tudo bem e a partir de maio depois que veio aí gente eu acho que assim tá acontecendo uma coisa que eu nunca vi eu tenho cinquenta e dois anos morei fora há anos eu nunca vi acontecer na vida de uma celebridade ela discutir sua vida financeira em público isso é um absurdo eu fiz uma pessoa fez um levantamento pra mim tem mais menção do nosso problema financeiro do que o da Americanas a Americanas deixou um rumo de quarenta e dois bilhões de reais dos ícones da economia brasileira e o problema da Ana Hickman e do Alexandre tem mais relevância que o da Americanas aonde o meu problema tem tanta relevância assim pra ser mais importante que o problema da Americanas pra imprensa então eu não vou discutir isso aqui e acho muito errado discutir isso em imprensa a imprensa noticia a imprensa noticia o que ela quiser mas eu não vou debater os meus problemas financeiros em público eu me recuso isso é bizarro inclusive sobre a ligação que foi feita pela própria Ana Hickman no Domingo Espetacular falando de assinaturas que ela não assinou isso você não entra? só um minuto só um minuto eu não vou comentar nada de punho empresarial aqui nesse programa esquece nem perco um tempo em fazer pergunta só pra gente ficar bem claro eu não vou tratar desse problema esse problema eu vou tratar com quem tiver que tratar a hora que tiver que tratar no momento que tiver que tratar posso fazer uma pergunta sobre a Lizinho? eu ia entrar no Lizinho agora eu queria saber como está em relação as suas visitas com a Lizinho se está acontecendo periodicamente se está não, até agora não 19 dias sem ver meu filho estou morrendo de saudade foi uma videochamada só que você fez? não, não uma só a Ana gentilmente cedeu que uma colaboradora nossa fizesse uma videochamada e eu tenho falo de manhã e de noite com ele ele está em período de provas está indo muito bem nas provas tudo é fácil tudo ele sabe mas enfim pega ele acordando e pega ele dormindo e a saudade mata a gente e como foi a reação dele? em relação a que? ao primeiro contato depois de tanto tem que ser não, o Lizinho é muito linear Ana Ana é tão perfeita que me deu um filho mais perfeito do mundo então eu digo isso de peito cheio meu filho nem de eletrônico gosta de jogar muito hoje que é um problema entre as crianças o Alê é uma criança que acho que eu chamei a atenção do meu filho duas, três vezes na vida sério, sem exagero e fruto da educação que eu e Ana demos né então eu morro de saudade do meu filho e já acho que eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar Alexandre, você fala com a admiração obviamente do seu filho mas da Ana também mas como não? eu sou 25 anos gente você não fica um quarto de século com uma pessoa se você não admira ela o que ela disse ao meu respeito é problema dela e você acha que foi da boca pra fora no caso da emoção? eu não emito nenhuma opinião sobre as opiniões da Ana o que a Ana achou sobre mim acha sobre mim pensa sobre mim é problema da Ana eu sei o que eu penso dela eu só acho que a Ana além de tudo infringiu uma lei que é o artigo 2 a lei 12.318 que é a lei da alienação parental ela me chamou de meu Deus ela usou três adjetivos em sequência e aquilo é muito pejorativo gente começa na entrevista no Domingo Espetacular logo no final isso me fugiu agora então aquilo ela não mediu de tão perfeita que é como mãe ela jogou por terra porque ela ela me ofendeu em rede nacional sem pensar nas consequências que isso já teve para o Alexandre isso é muito grave isso é muito grave de um amiguinho vir no dia seguinte na escola e apontar isso para ele entendeu? então eu acho que não por parte dela que é de direito dela que fique claro ela faz o que ela quiser tem me adjetivado dessa maneira em rede nacional sem medir as consequências que isso podia ter para o Alexandre só isso mas que fique claro é direito dela Alexandre quais são quais são os pontos que você se arrepende em tudo que aconteceu desde maio vamos dizer assim que começou os problemas não 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 de arrependimento daria três dias tem bastante arrependimento lógico gente que homem que não erra quem não se arrepende dos erros eu só descobri naquela entrevista que eu fiz uma mulher infeliz por vinte e cinco anos porque a Ana pegou vinte e cinco anos naquela entrevista e enterrou é isso então eu descobri naquela entrevista que eu nunca fiz a Ana feliz e isso não tem dor maior mas não era que a gente via na imprensa a gente via a Ana blindando a família de vocês falando de você com admiração a gente via isso antigamente e você protegendo era constantemente e você protegendo então assim gente mas não foi o que ela deixou claro naquela entrevista mas não é o momento mas não é o momento então gente mas são coisas são maneiras de conduzir distintas né mas cada um tem uma tem uma maneira eu acho que a reação né é o que o que me o que mais me preocupa nisso tudo Alexandre é o tamanho e a proporção que isso tomou de opiniões de várias formas e jeito de chegar é aonde chegou por talvez coisas que talvez nem tivesse existido você não acha que isso tomou uma proporção maior até do que as ordens americanas como você disse gente vocês não estão entendendo sem nenhuma ordem de vitimismo aqui é o que eu estou vivendo nos últimos 19 dias é um pesadelo sim claro a gente é muito ciente disso mas a gente não tem a menor dúvida disso que está estampado não é nem questão de ser cancelado esquece se eu fosse cancelado não estava fácil eu fui desintegrado eu se Deus quiser tenha condições de arrumar a casa dar a separação a Ana Hickman acertar a guarda desculpa no meu pedido de separação eu deixei a guarda do Alexandre para ela por justiça ela tem que ter a guarda do Alexandre não vou sem essa de guarda compartilhada só quero ver o meu filho a cada 15 dias e uma vez por semana bom dos fatos eu acho que muita a gente eu me perdi um pouquinho a gente estava falando do tamanho da proporção disso tudo isso fugiu eu acho que qualquer parâmetro acho que nenhuma celebridade teve a vida tão devassada como eu e a Ana não eu não né eu não sou eu não sou celebridade mas uma celebridade nunca teve a vida tão devassada quanto a Ana Hickman teve mas Alexandre fazendo até eu acho que é necessário um contraponto nós vivemos no país que existem infelizmente e não falo do seu caso eu estou falando do país um número enorme de violência doméstica existe a lei Maria da Penha graças a Deus existe ainda bem porque muitas mulheres são vítimas da infelizmente de agressões por parte dos seus maridos nesse sentido nós temos então uma figura de uma apresentadora muito famosa que está acusando o denunciando o seu até então marido de agressão depois de um relacionamento de mais de 20 anos que todo mundo acompanhou isso te choca então ainda assim você fica chocado por ver toda essa exposição porque honestamente como alguém que cobre mídia eu não fico chocado né da forma que ela falou da própria agressão eu não fico chocado de ver a vida exposta de vocês dessa forma isso não me surpreende no sentido de nós temos um país que muitas mulheres sofrem diariamente com infelizmente com agressão então por mais veja bem você tem o seu lado da história e tem o lado da Ana e a justiça que vai definir quem é que está certo quem está errado mas nesse sentido que você fala de surpresa isso me pega um pouco até porque eu não acho tão surpreendente afinal a gente está num país que infelizmente muitas mulheres são agredidas e violentadas pelos seus maridos eu sinto por isso mas eu não agredi a Ana e se você não se surpreende é porque você não está na minha pele você não tem ideia do que eu estou passando e você acha que ela não está passando por nada eu disse isso não estou perguntando por isso que eu estou perguntando eu comecei aqui pedindo perdão é se eu comecei aqui pedindo perdão é que eu posso imaginar o tamanho da dor dela mas perdão se você não cometeu erro perdão por tudo ocorrido perdão como eu disse para o seu colega se eu não tivesse voltado à cozinha talvez não tivesse havido esse capítulo todo entendeu talvez se eu não tivesse retornado à cozinha e iniciado a discussão talvez isso tudo não tivesse acontecido Alexandre o futuro a gente falando um pouquinho do futuro agora falamos do passado falamos do presente o que você está passando o desenrolar dessa situação o que você tem em mente de fazer para diminuir de repente esse trauma seu dela irrecuperável eu sou indefensável e minha imagem é irrecuperável não há o que eu possa fazer para tentar eu nem vim aqui ter a pretensão que alguém mude de opinião a meu respeito eu acho que o dano lembrando a vítima é a Ana ok por favor vamos deixar claro a vítima é a Ana quem denunciou foi a Ana mas eu não vim aqui tentar que o Brasil mude a opinião ao meu respeito eu vim diante de todo o nervosismo que eu estou que está incontrolável que eu estou sentindo aqui eu vim tentar contar a minha versão dos fatos dizer o que eu penso da Ana como mãe como esposa e é isso entendeu eu não sobre o meu futuro eu quero ir embora do Brasil o mais rápido possível eu tenho que ir embora daqui aqui não é o mesmo lugar posso fazer o Barco eu tinha uma a realidade é assim quando você fala ir embora você fala eu vou largar tudo isso você não acredita que existe uma possibilidade de se ter uma conversa de chegar num denominador de chegar num ponto onde você tenha a oportunidade de dizer não pra nós pra mídia enfim sei lá pra Ana dizer olha a gente se equivocou a gente entrou numa vibe a gente sempre acredita há de ter uma primeira audiência eu sou da segunda da segunda chance sempre toda vez que a gente fala aqui eu queria eu queria ter esse sonho mas eu acho que diante do Domingo Espetacular isso tudo cai por terra mas é que tá não há uma vaidade aí dizendo desculpa usar essa palavra me perdoe não é isso que eu quero dizer você se porventura tivesse a oportunidade de chegar nesse denominador e falar pra ela escuta podemos falar a respeito lógico gente e entrar num túnel de que nós chegamos num denominador que não deveríamos ter chegado isso não é uma uma tentativa de uma nova versão daquilo tudo que pode acontecer gente eu disse aqui no começo eu vou ter que desaprender a não amar a Ana vou ter desculpa eu vou ter que aprender a deixar de te amar eu não deixei de amar a Ana mesmo com tudo que já foi dito com todo o massacre com tudo que é de direito do povo me julgar me massacrar façam o que quiserem mas eu não deixei de amar a Ana o que eu vou tentar que é no momento oportuno assim que passar esse turbilhão se é que vai passar porque parece que não passa nunca né eu vou tentar tá bom então agora eu perdi a Ana como é que eu faço então agora eu faço eu vou pra cá eu vou pra lá eu vou pra direita eu vou pra esquerda como é que eu faço pra deixar de amá-la se eu for chamado a uma conversa na presença de um juiz na presença de um mediador eu vou eu vou ter que primeiro antes de mais nada respeitar o anseio da Ana e se o anseio da Ana for perpetuar com a separação será perpetuada a separação será levada adiante eu de maneira alguma vou cercar vou procurar vou bater na porta vou ameaçar vou mandar flor caminhão de som bombom mandar falar mandar avisar esquece se um dia ela achar que há possibilidade de reconciliação tem que partir dela ela que se disse que foi agredida ela que foi violentada ela que foi humilhada desculpa gente é não cabe a mim nesse momento que sua parte que aos olhos do público e na concepção dela que errou é ficar forçando uma 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 reconciliação isso não faz sentido posso ir me dando uma pergunta Bebe eu tenho uma pergunta da Fábio Oliveira jornalista do Metrópole que ela fala o seguinte sobre as coisas que a Ana comentou também da entrevista foi dito sobre a aparência dela que você dizia que ela estava gorda que ela estava sobrepeso essa tortura psicológica com relação com relação a essas questões do corpo e da estética da Ana o que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá existem duas anarricmas de 96 a 2004 enquanto modelo e depois como apresentadora enquanto modelo havia todo um regimento imposto pelo próprio mercado de modelo e sim muitas vezes eu alertava auxiliava cobrava porque era meu papel de agente A partir do momento que ela assumiu o papel de apresentadora ela falar que eu a chamava de gorda eu acho que ela voltou 20 anos para trás e não é que eu sou a gorda não, não, não por favor Ana, está fora do peso Ana, vamos vamos controlar aqui Ana, menos aqui agora ao que me consta já há muito tempo a Ana come o que quer faz o que quer bebe o que quer do jeito que quer eu não sei de onde ela está tirando outra declaração que ela deu que eu ponho ela numa reduma de vidro e isolei de todo mundo eu não sei de onde ela está tirando isso Ana é dona do tempo dela o que havia era uma agenda com compromissos pré-agendados nosso meu e da outra gente com a anuência dela que ela fazia ou não então não sei de onde ela está tirando que eu isolava ela inclusive da família ela falou gente com muita dificuldade ela conseguia trazer a família que ela dava um jeito isso também não é verdade gente aí não dá aí não está fugindo um pouco do bom senso desculpa saiu uma notícia também falando que você era proibido há três anos de entrar na Record eu fiquei um tempo proibido de entrar na Record assim por quê? eu acho que não cabe não é o lugar de falar um problema que teve aí num áudio meu que vazou e os os diretores da Record ficaram muito zangados comigo que é de direito deles eu fui proibido de entrar na verdade fiquei proibido de entrar por um ano ah não foram três anos foi um ano não um ano acho que foi em dois mil dois mil e dezenove antes da pandemia eu quero voltar essa história de que existe a possibilidade eu quero voltar nisso eu vou bater nisso porque eu acho como você próprio diz Alexandre são vinte e cinco anos de história são vinte e cinco anos de sonhos realizados são vinte e cinco anos de tudo que você desfilou aqui então eu acho que há uma necessidade de se ter uma esperança na qual um dia possa acontecer de que existe a possibilidade de uma de uma conversa eu quero voltar nisso eu quero dizer eu quero perguntar pra você se existe essa possibilidade quero que você diga se existe uma possibilidade de uma conversa de algo que possa ser reestruturado de uma certa maneira porque todos perdem todos todos ele a Ana e o filho todo mundo perde ninguém ganha com isso a especulação é geral e todo mundo quer mais é isso todo mundo quer especular o problema e aí meu o que eu quero dizer é o seguinte existe esta possibilidade gente é assim se a Ana amanhã me chamar pra conversar eu de pronto irei a conversar se ela inventar a hipótese de reconciliação eu pronto pra me reconciliar estarei agora eu não posso eu ficar criando essa esperança eu preciso resolver o problema do hoje ver meu filho tocar no meu filho brincar com meu filho jogar basquete com meu filho retomar as atividades da minha empresa e ver o que eu vou fazer no meu futuro por hora eu sou uma pessoa que está separada condenada por uma nação inteira acho que nem cancelado cancelado seria até um elogio esbagaçado digitalmente socialmente e que precisa reconstruir sua vida em outro lugar e não é aqui Tutu Alexandre saiu também uma divulgação quero até confirmar com você falando que a Ana havia ingerido álcool no dia que ela estava enfim ela tinha tomado um vinho algo do tipo primeira pergunta de fato essa informação foi dita por você de que ela bebeu e só emendando mesmo você acha que o álcool tem alguma relevância no meio dessa história? você consome álcool? sim tá depois de você tomar uma certa quantidade de vinho você é a mesma pessoa? não costumo alterar não tá bom então o fato dela ter ingerido álcool no dia é irrelevante mas ela ingeriu álcool no dia ponto tá bom mas pra você isso justifica a briga? é Tutu né? isso Tutu eu não vou ficar aqui tratando de problema problema pregresso eu sei que no meu entendimento em algumas oportunidades havia um certo exagero na agressividade da comunicação por parte dela e coincidia de estar ligado vez ou outra ao consumo né? de vinho que ela gosta muito de vinho tinto mas isso não é mérito aqui o que é mérito é que ela se sentiu agredida e eu não a agredi fisicamente é isso né? mas eu só pontuei que no dia ela tinha sim ingerido álcool sim, ingeriu álcool no dia mas isso acredito que seja no seu entendimento é irrelevante no meu entendimento não tanto mas pode ser que de uma pessoa que entenda um pouco mais a fundo a mente humana seja de relevância o estupim disso tudo Alexandre foi você ver o seu filho chorando por qualquer motivo que não interessa pra gente é, eu vi o Alexandre chorando de uma maneira que ele nunca tinha chorado ele ficou muito consternado esse é o estupim de todo esse esse embólio se bem da mão não sei gente não não sei não sei dizer eu sei que ver meu filho chorar daquela maneira como ele nunca chorou mexeu muito comigo e eu achei inoportuno ter tocado naquele assunto na mesa era um final de um almoço ela tinha degustado um vinho ela tinha feito uma massa incrível Ana aliás nos últimos anos Ana se tornou uma excelente cozinheira também além de tudo ela conseguiu se tornar uma excelente cozinheira fez uma lasanha deliciosa caseira e eu acho que não era aquele momento após um almoço um calor de 40 graus gente escolhe uma hora até procura um auxílio uma opinião de uma psicóloga como é que a gente aborda esse tema com a criança porque uma coisa é você chamar a atenção do seu filho por um problema ou outro uma arte uma coisinha mas você dar uma notícia que vai impactar diretamente no dia a dia dele na vida dele eu acho que você não pode dar isso no final de um almoço numa mesa isso precisa ser pensado programado e as partes conversarem antes pra dar essa notícia quem dá essa notícia papai ou mamãe né os dois dão a notícia como é que se conduz essa conversa ou não se dá essa notícia se comunica olha dia tal papai e mamãe e você vão sair daqui eu não sei gente eu nunca tinha dado essa notícia pro meu filho eu nunca vi o meu filho chorar dessa maneira né eu só eu só acho voltando um pouco no que o Tutu falou é pôr a culpa nisso ou naquilo não a culpa foi da discussão ponto se a discussão não tivesse havido nada disso teria acontecido é isso quer completar Tutu? não eu eu volto a perguntar inclusive das próprias falas da da Ana Hickman que falou muito ali durante aquela entrevista do Domingo Espetacular ali ela falou também Alexandre que desde janeiro então vocês não estavam mais juntos como marido e mulher mas como negócio o que você tem a dizer também sobre isso de fato foi por aí não dormia mesmo? não dormíamos de quatro separados isso desde? desde janeiro ah perfeito então foi por aí que começaram os atritos mesmo em vinte e cinco anos você tem atrito o tempo não o tempo todo você tem incontáveis atritos do mesmo jeito que você tem incontáveis momentos do mesmo jeito que você tem incontáveis momentos de diversão incontáveis momentos de tristeza né? a Ana enfrentou meu câncer esteve ao meu lado me apoiou na minha doença a Ana enfrentou uma tripla tentativa de assassinato então nossa vida dá um livro de Sidney Sheldon né? você pega Sidney Sheldon você lê é o livro da nossa vida né? só espero que não seja esse o final mas se tiver que ser vai ter que ser né? então eu acho que é isso não falar de é os últimos cinco quando se separou de quarto foi a dor você pegar as tuas coisinhas e ir pra outro banheiro você passar pelo quarto e aquele quarto não ser mais seu óbvio que provoca uma dor é óbvio ô Alexandre mas você não acha que você se mandando do Brasil né? você tem ideias pra sumir daqui você não acha que você vai estar entregando é de mão beijada uma uma situação que você poderia reverter? boa como assim? a partir do momento que você for morar fora você acaba realmente passando uma mensagem todas as nossas atitudes passam uma mensagem a partir do momento que você vai é como se você tivesse entregado uma possível luta de uma volta mas você sugere que eu fique aqui na rua sendo chamado de agressor? não, mas eu acho que o o foco uma hora muda as pessoas as pessoas esquecem vem uma outra notícia as pessoas esquecem não, isso não não muda não muda e eu preciso sair daqui é justamente pra poder óbvio no momento oportuno quando for hora de sair quando os problemas maiores estiverem resolvidos não é que eu vou sair amanhã depois de manhã eu só vou sair quando houver oportunidade de sair pra eu tentar reconstruir minha vida pois eu perdi a Ana minha função de agente então eu não tenho mais serventia eu não tenho outro emprego eu vou ter que tentar minha vida em outro lugar e recomeçar minha vida perfeito é sobre isso tá últimas perguntas pro Alexandre você sempre eu não sei se eu tô me fazendo claro gente não, sim eu tô visivelmente nervoso aqui sim, sim tá sim o problema de vocês passou por algum tipo de situação para além da questão financeira que você já disse que não vai falar então não vou voltar a perguntar sobre isso tudo é que eu não vou falar eu não vou falar não, não vou falar porque isso não se trata aqui não é aqui que eu trato é, o grande público não tem nada a ver com isso é que saiu em tudo que é lugar safra como eu disse até bom, esquece eu não vou entrar nesse inédito aqui não, eu estou perguntando sobre isso inclusive eu pergunto sobre o tipo de relacionamento de vocês era um relacionamento só entre vocês dois um relacionamento enfim que no meio dessa história também começaram a surgir rumores de pessoas questionando será que existiu infidelidade será que era um homem fiel, o que você tem a dizer sobre esses rumores eu disse sobre a Ana e a conduta dela como esposa e eu digo mesmo sobre minha conduta eu era um marido era um marido fiel vocês estavam sempre juntos esquece essa hipótese eu não vou nem entrar nesse mérito então não houve infidelidade não houve ela pegou meu celular ela pegou isso ela pegou aquilo esquece eu nem pegava no celular da Ana e nem ela no meu celular havia um super respeito entre as partes entre ambos isso sempre foi muito respeitoso sim sim Alexandre sobre a justiça já tem uma data marcada para a primeira audiência como que está essa parte do processo dentro do limite que você pode falar eu não posso entrar nesse mérito aqui senão eu vou estar rompendo aí algumas segredo de justiça é então eu não sei ainda não sei nada sobre isso eu sei que eu quero ver meu filho qual é a mensagem final tem muita gente te vendo agora muita gente te ouvindo porque a metropolitana nesse programa já tem uma audiência incrível tem muitos jornalistas também te ouvindo formadores de opiniões né qual a mensagem que você gostaria de deixar essa mensagem final para todos todos que eu falei público jornalistas enfim eu não tenho mensagem eu tenho que a mensagem que eu preciso tentar ver uma luz no fim do túnel minha vida ficou escura minha vida ficou temerária eu estou sendo julgado de uma maneira que eu nunca vi ninguém ser julgado dessa maneira eu me forço sair na rua até para encarar as pessoas para não ficar guardado dentro de um apartamento eu sinto a saudade da Ana sinto a saudade do meu filho sinto a saudade da minha casa sinto a saudade dos meus cachorros sinto a saudade da minha empresa sinto a saudade da minha vida sinto a saudade do que do que foi um dia e só que foi um dia eu vou ter que de alguma maneira reconstruir um novo dia de alguma maneira eu vou ter que reconstruir um novo dia eu acho que é essa a mensagem então mensagem nova mensagem nenhuma minha que eu sei que eu vou tentar sobreviver a esse né a esse a esse julgamento seja a hora que ele acabar e não tá com jeito de acabar tão cedo isso não vai cair no esquecimento não sei eu preciso ver o que que eu vou fazer da minha vida Alexandre eu gostaria de agradecer essa exclusiva parece que você não vai falar mais na prensa aliás isso é muito importante eu não dou mais entrevista a ninguém aqui foi o último lugar que eu escolhi por questões pessoais minhas é não falo mais com ninguém não vou a podcast não dou entrevista nada a partir de agora é só na frente de um juiz que eu me pronuncio e com autorização do meu advogado nossa a gente se sente muito privilegiado desculpa eu queria estar melhor preparado queria poder ter respondido de maneira mais clara mas o estado de nervoso que eu tô é eu até antes de chegar daqui tava segurando a onda mas a hora que eu passei por aqui embaralhou até a minha vista de tão nervoso que eu fiquei e desculpa as mulheres desculpa as mães as avós as meninas é desculpa dessa má impressão que eu tô deixando no mundo essa impressão vai ficar pra sempre eu eu fui um cara que foi criado por uma avó minha mãe era professora e eu sempre aprendi a respeitar as mulheres sua mãe faleceu? não minha mãe é viva graças a Deus seu pai também? meu pai também eu conheci os dois na virtual muito tempo é, sim comecei antes mas minha mãe foi 25 anos professora 24 anos professora eu peço desculpa às mulheres peço desculpa ao Brasil óbvio isso não vai consertar o fato e deixo por último deixado claro deixo claro aqui por último eu nunca jamais agredi e não agredi a Ana naquele dia e nunca agredi mulher nenhuma fisicamente tá? que isso fique por favor muito claro e eu quero que a justiça prevaleça eu confio na justiça então galera comenta aqui o que vocês acharam sobre o vídeo e não esquece de se inscrever no canal para que você não perca o melhor dos nossos conteúdos